Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal Tails.io, que é um joguinho maneirão de batalha de minhocas diferentonas, cara. É um jogo totalmente diferente de minhoca, onde a gente tem várias skins para escolher. Temos a skin monstro, a skin galinha e outras várias skins que eu ainda não desbloqueei, mas eu vou desbloquear. Caraca, eu tenho aqui que eu desbloqueei já. Olha que legal, cara. Vamos jogar com ela? Olha, a minhoca jacaré. Seguinte, eu tenho que ir passando por várias fases maneironas. Mano, bora não play e bora jogar. Só não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram. Me segue no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Me manda uma pergunta lá, conversa comigo lá que eu estou conversando com todo mundo. Bora lá! Começou o seguinte, ó. Eu movimento e se eu tirar o dedo da tela, eu dou uma rabada e elimino a outra minhoca. Deu a rabada e eliminou. Come aqui e vamos crescendo. Soltou, deu a rabada e eliminei. Não eliminei! Caraca! Dá a rabada, elimina e vamos comer nas migalhinhas e vamos... Ai, explodiu! Nossa! Caraca, velho, tinha uma bomba e explodiu. Não, eu quero começar tudo de novo. Mano, tinha uma mega de uma bomba, explodiu e eu acabei morrendo e fiquei em quarto lugar. Bora novamente para a segunda fase, foi lá. Começou, vamos tentar eliminar todo mundo. Girou, elimina aqui, elimina aqui. Pega as migalhinhas para ficar com a rabada maior. Elimina a bomba. Peraí, pega aqui. Elimina, come aqui. Elimina. Olha o tamanho dessa carne. Pega. Olá, vamos lá. Nossa, eu tô gigantesco. Elimina a gigantesca, boa. Elimina essa daqui. Só cuidado com as bombas, cara. Elimina essa. Pega o olho tamanho. Olha o tanto de carne, mano. Tô gigantesco. Meu Deus da mãe, o que aconteceu? Ué! Sai a bomba. Ué, sai daqui. Eu tava gigantesco. Sai daqui. Elimina tá gigantesca. Ah, não, cara. Vou comer isso daqui, comer isso daqui, comer isso daqui. Sai, 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 sai. Vai cair. Nossa, o mapa vai cair. Eu não sabia dessa. E consegui vencer. E, mano, o mapa tava caindo. Caraca. Bora pra próxima fase. Fase 3. E bora mudar a minha skin. Deixa eu ver se eu tenho alguma pra cá. Não, eu acho que eu só liberei pra lá. Bora pegar a skin galinha. Essa daqui, skin galinha maneirona. Selecionou. E bora jogar novamente. Foi lá. Soltou. Eliminei duas uma vez. Corre, corre, corre. Corre a bomba. Elimina aqui. Elimina aqui. Tá caindo o mapa. Vamos logo. Olha só esse pinguinzão gordão. Mano, cadê a comida? Eu preciso comer pra ficar grandão. Senão eu não vou conseguir ganhar, não. Pega aqui. Pega aqui. Vamos crescendo primeiro. Depois a gente sai eliminando os inimigos. Pega a carne aqui. Carne aqui. O que é isso? Come isso. Cara, que tô rápido. Come. Nossa, cresci de multe. E dei uma mega de uma rabada. Dei outra rabada. Dei outra rabada. E venci a terceira fase. Ah, não. Não venci, não. O que é isso? Achei que tinha acabado. Nossa, tô gigantesco. E não acabou. Agora acabou. Terceira fase concluída. Então vamos vir aqui. E eu quero jogar com um monstrinho. Bora lá pra fase 4. É a fase bônus. Vai, cara. Pega logo. Pega, 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 pega. Pega tudo, pega tudo rápido. Parece que acaba o tempo, cara. Ah, bomba. Sai daqui, bomba. Acabou. Consegui 49. Boa demais. Vamos pegar o bônus. Vezes 3. Beleza, consegui 1470 pontos. E passei pro rank ouro. Que legal, velho. Beleza, fase 5. Olha, eu ganhei alguma skin, hein? Vamos achar. Que era achar a skin que eu ganhei? A skin da vaca maneirona. Boa demais. Olha que legal. Selecionei e bora jogar com a vaquinha maneirona. Foi lá. O que é isso? O que é isso? Ui! Não, o que eu fiz? Sai daqui. Caraca, tem uma mega de uma vacuna aqui. Caraca, velho. Ganhei. E consegui a skin do macaco? É o macaco? O que é? Eu não entendi nada dessa fase, velho. Pelo jeito, era o chefão e eu consegui ganhar dele. Caraca, cheguei na fase 6. O que eu liberei aqui? Não, não quero isso, não. Eu quero continuar de fase. Cadê a skin que eu liberei, cara? Será que tá pra cá? Aqui. O que é isso? Leão Marinho. Que legal. Selecionou e bora jogar com o Leão Marinho. Foi lá. Vamos lá. Vamos pegar nós. Sai daqui, tartaruga. Sai daqui, bichinho. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui, cara. Joga ele pra fora. Boa. Joga ela pra fora. Boa. Liberei outra skin. Boa demais. Joga a tartaruga pra fora. Ô, cara. Você me deu a rabada. Você tá louco? Joga ele pra fora. Boa demais. Pega aqui. Vai cair, vai cair. Nossa. Joga ele. Pega aqui. Pega aqui. Aumentou a velocidade. E venci. Boa demais. Foi bem fácil, cara. Venci. Mais uma partida. Beleza. Vamos jogar com a nova skin que eu liberei. Aqui. A skin do Harry Polo. Não sei o que é isso, cara. Vou jogar com ela. Bora jogar. A sétima fase. Foi lá. Dá rabada. Dá rabada. Come aqui. Come aqui. Sai da bomba. Come. Vamos comer. Não fica gigantesco. Dá rabada. As carabessas. Não. Por que que explodiu? Não era pra explodir. Não. Eu dei uma rabada na bomba. E ela explodiu. Fala. Fase 7 novamente. Engraçado que vai mudando, né? Não é sempre a mesma fase. Joga. 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 Pega aqui. Vai ficar bem pesadão. Vai pra lá. Pegou aqui. Tem muita cobra diferente. Muita skin diferente, cara. Caraca. Essa fase tá difícil, hein? Pega aqui. Vamos ficando gigantesco. E joga o amiguinho pra fora. Double kill. Nossa, olha o tamanho desses caras. Ele tá muito gigantesco. Ele me deu os dois. Caraca. Não, não. Sai daqui. Nossa, tá disputado. Quase que eu morri. Vai explodir. Vai explodir. Sai dali. Ele me vai explodir ali. Vitória. Boa demais vitória. Com 7 kills. Ele me dei 7 minhocas diferentes. Boa demais. Agora eu quero mudar de minhoca. Vamos jogar novamente com essa minhoca aqui. A minhoca crocodilo. Fase 8. Foi lá. No gelo. No gelo, cara. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui, cara. E comi aqui pra crescer minha cauda. Sai daqui, cara. Vai. Vamos. Vai pra lá galinha. Nossa, eu explodir. Sai daqui, elefante. Eu não sei se era elefante. Tá caindo o mapa inteiro. Eu tô super pequenininho. Espera aqui, cara. Espera aqui. Pega. Vamos comer. Não vai ficar gigantesco. Come tudo, cara. Ficou rápido. Elimina. Aqui, come aqui. Espera aqui, cara. Eliminei. Agora eu vou comer mais aqui. Tô ficando gigantesco. Vitória. Já venci. Foi muito fácil, velho. Que legal. Cheguei no nível ouro 3. Bora jogar novamente. Com a nossa minhoca jacaré. Bônus. Leve o bônus. Vamos lá. Pega tudo. Rapidão. Rapidão, rapidão, rapidão. Vamos tentar pegar tudo. Esse que a bomba explode. 50. Boa demais. Consegui o máximo de pontos. Bora jogar agora a fase 10. Vamos jogar com a nossa vaquinha maneirona. Bora lá. Vamos tentar ficar gigantesco. Sai daqui, cara. Que legal, velho. Dessa mega, dessa rabada. Sai. Não tem nada pra comer. Cadê as coisas pra comer? Vai morrer todo mundo. Olha lá. O cara vai morrer tudo. Sai. Tô muito pequeno. Vai cair tudo. Sai, cara. Aqui, come. Não vou morrer. Não. Vamos jogar novamente. Fiquei em terceiro lugar. Novamente. Foi lá. Mudou de fase, mas ainda é a fase 10. Foi. O meu erro foi ficar muito pequeno, cara. Eu preciso crescer mais. Aqui. Tá caindo a comida. Pega. Sai. 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 Meu Deus, alimento. Vai cair, seu besta. Vai pro chão. Vai pro chão. Vai pra fora. Boa. Olha aqui, batata. Tô morrendo. Quase que eu morri. Ah, seu amiguinho batata. Eliminei. Vem aqui e corre. Vitória. Foi demais. Fase 10 completa. Vamos jogar agora a fase 11. Mas não se esqueça, galera. Desce aqui embaixo. Deixa o like. Se inscreva no canal. E me siga no Instagram. Me manda uma mensagem lá. Que eu te respondo, cara. Eu prometo. Eu vou te responder com áudio ainda, cara. Manda uma mensagem lá. Fase 11, cara. Essa vaquinha maneirona. Sai. 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 Pegou. Pegou. Tô louco. Pega aqui. Pega. Joga ele pra lá. Pega aqui e corre. Vai lá, foca. Sai daqui. Pobre gigantesco. Sai aqui, cara. Sai. Sai. Nossa, ele me deu um monte. Tô ficando gigantesco já com a minha vacula maneirona. Joga. Nossa. Brutubarão. Elimina. Fome. Sai. Nossa. Mas eu tô muito gigantão. Olha o tanto de alimento. Deixa eu pegar tudo aqui primeiro. Pega aqui. Pega aqui. Boa demais. Ali vai explodir. Girou. E eliminou. Não, não eliminou ainda. Ele vai morrer ali. Gostou. Venci. Boa demais, galera. Primeiro lugar, novamente, fase 11 completa. Vamos jogar a última fase. A fase 12. Rapidão. É o chefão. É o chefão. Vamos eliminar ele. Deixa eu comer aqui primeiro pra ficar gigantão. Pra enfrentar o chefão, né? Liberei uma esquina. Olha que legal. Nossa, pega aqui. Tá começando a cair a fase. Pega pra ficar pequenininho. Rápido. Venci. Olha, é muito fácil derrotar o chefão. Vamos ver a skin que eu liberei. Aqui. O carinha do sumô selecionou. E vamos jogar a nossa última partida. Foi lá. Só pra ver a nossa amiguinha do sumô. Foi lá. Olha lá, peixe. Olha o tabuinho da carne. Pega a carne gigantona. Pega aqui. Não, cara. Você tá louco, mano? Vai jogar você pra lá. Come. Sai daqui, sumô. Outra igual eu. Ah, explodiu. Quase que morri. Tô gigantesco. Tá caindo o mapa. Meu Deus. Deixa cair o mapa. Vamos se divertindo. Não joguei os caras. Não aguentei. Então os caras me jogam. Nossa, ele me deu todo mundo. Vitória do carinha madeirão do sumô. Galera, seguinte. Mano, esse joguinho aqui é muito maneirão. Ele tá disponível para celulares Android e iOS. É muito maneirão. E se chama Tales.io. Tô deixando o nome do jogo aqui embaixo na descrição. E o link dele pra vocês baixar e jogar, beleza? Galera, muito obrigado por assistirem. Não se esqueça de comentar aqui embaixo a nossa palavra secreta. Deixa o like, se inscreve no canal. Me siga no Instagram que lá eu tô respondendo todo mundo. Esse Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.